A Escola de Ensino Médio SESI Artura Luizio Dauti, em Sapucaia do Sul, foi inaugurada com a presença do governador José Ivo Sartori. A instituição, que é uma iniciativa do sistema FIERGS, foi erguida em terreno doado pelo governo do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul impetrou o mandado de segurança na Justiça Federal, pedindo o cumprimento de lei que trata do refinanciamento da dívida do Estado com a União. Estamos pedindo, portanto, o cumprimento de uma lei que está totalmente em vigor. Nós estamos lutando por um direito que pertence ao Rio Grande do Sul. É uma atitude que foi muito trabalhada, pensada, discutida e analisada para buscar todos os fundamentos de uma caminhada na defesa dos interesses do nosso Estado, do nosso Rio Grande. O governador José Ivo Sartori acompanhou em Brasília a posse do novo presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. O gaúcho Cláudio Lamacchia comandará a entidade nos próximos três anos. A Cotrijal inaugurou em Nomitoque uma das mais modernas unidades para o beneficiamento de sementes da América Latina. A solenidade contou com a presença do vice-governador José Paulo Cairoli. No encontro com o ministro dos Transportes Antônio Carlos Rodrigues em Brasília, o governador José Ivo Sartori reforçou o pedido de inclusão da BR-386, entre Carazinho e Iraí, e da BR-290, entre Eldorado do Sul e Cachoeira do Sul, no plano de concessões federal. DETRAN, Brigada Militar, Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias realizaram a segunda operação de fiscalização dos desmanches no Estado. A Força-Tarefa retornou à Avenida Sertório para vistoriar empresas que atuam no ramo sem o registro exigido pela Lei dos Desmanches. Em uma parceria do governo estadual com a Prefeitura de Porto Alegre, foi inaugurado o novo restaurante popular da capital. A iniciativa oferece refeições a R$ 1,00 para a população de baixa renda. O governador José Ivo Sartori reuniu representantes dos poderes e da sociedade civil para uma mobilização em torno da dívida do Estado com a União. No Palácio Piratini, Sartori sugeriu a formação de uma comitiva representativa de todos os segmentos para ir à Brasília, lutar pelo direito do Rio Grande do Sul. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul empossou a nova diretoria que tem como presidente Carlos Joel da Silva. A solenidade no Parque de Exposições Assis Brasil contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Em entrevista coletiva, o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, detalhou o pagamento da folha salarial dos servidores do Poder Executivo referente ao mês de fevereiro. Um primeiro crédito de R$ 1.750,00 atenderá quase 40% do funcionalismo. Governador José Ivo Sartori entregou a licença prévia emitida pela FEPAM que permite a ampliação da unidade industrial da Todesquine em Bento Gonçalves. Além da duplicação da fábrica, o investimento de R$ 450 milhões resultará em novos empregos para a região. A região dos Campos de Cima da Serra recebeu uma importante obra com a conclusão da pavimentação asfáltica da ERS 456, em Esmeralda. A rodovia de 39 quilômetros de extensão, que liga o município à BR-285, era uma antiga demanda da comunidade. Legenda Adriana Zanotto